Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo é agora dia 7 da Copa do Mundo, o dia das estrelas fazerem diferença vamos falar sobre isso, antes daquele ritual deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo e espalhar no seu esgubro do WhatsApp e Telegram, porque tivemos aqui neste sábado no Qatar 4 jogos e 4 jogos em que 3 deles, em 3 deles, estrelas do futebol mundial apareceram estou aqui de volta, o quarto do meu hotel, aqui em Doha, onde estou fazendo a cobertura da Copa do Mundo para a TNT Sports tentando gravar esse vídeo aqui, 10 para as 4 da manhã, para não ficar fora, porque hoje mereci o vídeo hoje mereci o vídeo, Mbappé, Lewandowski e Messi fizeram a diferença para as suas seleções na Copa do Mundo num dia que começou com a vitória da Austrália por 1x0 sobre a Tunísia, a Tunísia jogou bem de novo como tinha jogado contra a Dinamarca, tomou um gol no começo do jogo e apesar de ter pressionado não conseguiu voltar na partida, Austrália 1, Tunísia 0, um resultado importante que deixa a Austrália viva até a última rodada aí, inclusive jogando pelo empate contra a Dinamarca para avançar, para se classificar esse foi o primeiro jogo do dia, do grupo da França, o segundo jogo do dia tem Lewandowski fazendo a diferença Polônia e Arábia Saudita, a Arábia Saudita de novo jogou bem, mas começou querendo valorizar um pouco mais a posse de bola fazendo aquela pressão, teve uma oportunidade no começo, mas quem marcou foi a Polônia numa jogada em que a bola consegue ser acionada e consegue chegar a Lewandowski na área ele dribla o goleiro, só que a bola foge do ângulo, ele rola para trás e o Zielinski afunda o goleiro fazendo 1x0 esse gol foi meio que uma ducha de água fria em cima do time da Arábia Saudita que estava jogando bem, ainda tentou se organizar e conseguiu reagir ainda no primeiro tempo conseguindo pressionar e ter algumas oportunidades teve um pênalti marcado a seu favor, um pênalti que o VAR chamou para o Wilton Pereira marcar um toque no calcanhar por baixo, mas muito sutil eu acho que era um lance que o VAR não deveria chamar, mas ele chamou, o Wilton viu lá e deu o pênalti e aí apareceu o goleiro Chesney quem bateu foi o Salen Aldossari, o herói da vitória contra a Argentina o Chesney caiu para o seu canto direito e pegou e no rebote fez uma defesaça também então ele pegou o pênalti e pegou do rebote ficou ali a discussão se ele avançou, adiantou ou não porque parece que só uma pontinha do calcanhar, trisca na linha, enfim mas foi a defesa no segundo tempo a Arábia jogou melhor uma Arábia presente no campo de ataque com o Salen Aldossari e o Cano buscando explorar alguns espaços na frente da área da Polônia uma Polônia que, apesar de ter mandado duas bolas na trave teve dificuldade para impor um ritmo e a Austrália foi perdendo chances o Chesney fez pelo menos duas grandes defesas o Almalik, é isso? deixa eu pegar o nome dele certinho aqui camisa 8 da Arábia Saudita ele perdeu um gol assim, incrível, batendo da meia lua o Almak, isso, camisa 8 da Arábia Saudita perdeu um gol da altura da meia lua livre e aí, como quem não faz, leva acabou levando de Lewandowski o Almak mesmo, perdeu uma bola na altura da meia lua na frente do Lewandowski, ele só entrou na área, bateu por baixo do goleiro finalmente saiu o gol do Lewandowski um gol muito comemorado ainda mais por um jogador consagrado no nível de clubes um jogador que já é duas vezes o melhor do mundo e ele se emocionou muito fazendo o gol ele não tinha gol em Copa, fez o gol então Lewandowski com uma assistência do primeiro gol e o gol do 2x0 que foi um gol importante pensando no saldo de gols do grupo a Polônia ganhou a Arábia Saudita por 2x0 mas a Arábia Saudita fez outro jogo bom outro jogo de um time muito bem treinado o terceiro jogo do dia foi a estrela foi a partida com o que teve o nome do Mbappé jogou muito bem a França jogou bem no primeiro tempo mas não criou chance clara mas jogou bem 13 finalizações contra duas da Dinamarca Dinamarca é diferente vindo com Dansgar e Lindstrom no time titular vindo com Cornelius na frente mesmo assim não conseguiu criar oportunidade só duas finalizações no primeiro tempo a França teve 13 mas nenhuma chance clara de gol no segundo tempo a França um pouco mais agressiva com o Mbappé dando um trabalho danado para a marcação da Dinamarca arrancadas importantes pelo lado esquerdo um calor danado na defesa fez 1x0 depois de uma assistência depois de uma tabela na verdade com o Theo Hernandes aliás a França perdeu o Lucas Hernandes machucado com lesão de ligamento no joelho e parece que isso acabou sendo corrigindo aí alguma coisa porque a França com o Theo Hernandes funciona melhor em especial no lado do Mbappé o Theo Hernandes estabelou com o Mbappé recebeu na frente rolou para trás o Mbappé fez o gol ao tomar o gol a Dinamarca que aliás o futebol da Dinamarca ainda não chegou aqui no Catar Dinamarca entendeu o senso de urgência ali entendeu que estava ficando muito complicada e foi para cima o técnico o o o Casper Rui Rui Mounds é mexeu no time tentou botar o time mais à frente entrou com Dolberg entrou com Norgard o time um pouquinho mais avançado empatou com o Christensen na bola aérea e aí mas só que a França se recusou a empatar a França voltou a tentar buscar o empate o Deschamps fez alterações botou o Coman no jogo tirou o Dembélé que fez um jogo no máximo ok botou o Coman e numa jogada de Coman em Griezmann o Griezmann cruzou já na reta final do jogo faltando 4 minutos para acabar jogou aos 41 do segundo tempo o Griezmann acabou fazendo o gol no segundo pau meio que de peito meio que de barriga o Griezmann não perdão o Mbappé o Griezmann cruzou e o Mbappé no segundo pau fez o gol de peito de barriga meio que um gol de centroavante ele que diz que não quer ser centroavante quer partir da esquerda com liberdade fez o gol e aí mostrou ali o Mbappé muito bem no jogo o Mbappé que faz uma boa Copa fez um ótimo segundo tempo contra a Austrália foi o melhor em campo hoje contra a Dinamarca o Mbappé jogando muito bem artilheiro da Copa do Mundo até aqui 3 gols já jogou 2 vezes é verdade ele e o Ener Valencia jogaram 2 vezes e tem 3 gols o Mbappé que fez 2 hoje jogando muito bem o Mbappé que está mostrando está mordido imagino para ser o cara da Copa olho nessa França eu quero gravar um vídeo falando da França da virada da primeira fase da fase de grupos para as oitavas a França que é a primeira seleção a estar classificada a primeira seleção da Copa do Mundo de 2022 a se classificar já foi a 6 pontos no grupo D e já está classificada com o Mbappé jogando muito e a França com 7 desfalques importantes nesse time vou falar vou gravar um vídeo falando só sobre essa França e para fechar último jogo do dia última estrela que apareceu Lionel Messi apareceu para fazer o gol e para dar assistência no 2 a 0 é verdade mas no geral o Messi não fez um bom jogo o Messi muito sumido um Messi muito encaixotado dentro de um México bem defensivo aliás acho que é o pior México desde 2010 pelo menos um México pobre tecnicamente parecendo um time muito medroso muito travado primeiro tempo todo lá atrás 5 na última linha só querendo evitar que a Argentina criasse e até conseguiu porque a Argentina foi muito mal uma Argentina diferente com 5 mudanças entraram se eu lembro de cabeça entraram Montiel Lisando Martínez Acunha Guido Rodrigues e McAllister em relação ao time que perdeu para 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 a Arábia Saudita primeiro tempo muito ruim sem conseguir acionar o Messi o Messi muito encaixotado na marcação depou jogando muito mal sem conseguir funcionar McAllister sem conseguir dar sequência jogadas continuo dizendo a Argentina está sentindo muita falta do Lo Celso que se machucou no pré-copa no segundo tempo o roteiro do jogo era mais ou menos parecido e aí o Scaloni começou a mexer primeiro aos 12 botou o Enzo Fernandes esse entrou muito bem aliás esse está jogando farol alto pedindo passagem no time e aos 63 aos 18 do segundo tempo botou o Julian Alvarez saiu Lautaro o outro que jogou mal botou o Julian Alvarez e aí um minuto depois sai o gol na Argentina numa jogada em que começa da esquerda pela ponta esquerda vai procurar o Messi na meia direita e ele trazendo para dentro e aí o Julian Alvarez atrai a marcação puxa a marcação fica um buraco à frente da meia lua dali de longe o Messi traz para o pé esquerdo bate forte uma pancada na bola rasteira ela vai morrer na parede da rede do Oshowa que não conseguiu chegar e aí a Argentina fazia um a zero para alívio da torcida argentina aliás quase 89 mil pessoas no Luciaio no Luciaio Stadium que é o palco da final inclusive e aí foi um alívio para a Argentina o México não parecia tentou mexer ali o Tata Martino na saída do campo eu estava fazendo gravações lá com a pessoal da TMT Esportes a torcida do México na bronca com o Tata Martino o México nenhuma pinta de conseguir nada de conseguir ameaçar pobre demais o time e aí no final faltando 3 minutos para acabar o Enzo Fernandes já faz um golaço que acabou sendo computada ali uma assistência para o Messi foi assistência lógico como escanteio curto a bola chega no Messi na ponta esquerda ele rola para a chegada do Enzo Fernandes que corta para dentro e bate então assim um alívio para a Argentina que segue viva que a Argentina poderia ter sido eliminada nesta noite se tivesse perdido para o México ficaria numa situação muito complicada se tivesse empatado então ganha e ainda ganha por 2x0 agora a Argentina vai jogar contra a Polônia na rodada 3 na terceira rodada e a Argentina só depende dela ganhando o jogo está dentro como a Arábia Saudita também só depende dela contra a contra quem? Arábia e México contra o México a Arábia Saudita só depende dela e a Argentina pode até se classificar com empate se a Argentina empatar com a Polônia ela se classifica porque ela tem um gol de saldo ela se classifica desde que a Arábia não vença o México e desde que o México ou se o México vencer não pode golear para tirar o saldo o saldo do México nesse momento é menos 2 saldo da Argentina é mais 1 então o México poderia ganhar da Arábia por 2 a 0 que a Argentina se classificaria com empate mas a Argentina não jogou bem não não jogou bem fluiu melhor quando entraram Enzo e Julian Alvarez lautaram mal depou muito mal enfim ainda não foi uma boa partida da Argentina tem chance de evoluir e especialmente aí tem tempo tem um tempinho agora para esse jogo contra a Polônia que pode ser um jogo de vida ou morte para os dois a Polônia pode se classificar até com derrota dependendo do que aconteça em Arábia Saudita ou México mas se chega lá a informação que a Arábia Saudita fez 1x0 no México ou que a Arábia Saudita está ganhando do México o Argentina e Polônia viram mata-mata só uma das duas passas então passam só uma das duas passa então assim é um jogo é um jogo que tem um caráter muito explosivo é isso cara hoje foi uma pegada meio Champions né porque a gente teve Lewandowski Mbappé e Messi sendo destaque de seus times isso que a gente vê rotineiramente na Champions dessa vez aconteceu na Copa do Mundo ah só falando Mbappé artilheiro da Copa com 3 gols o Mbappé chega a 7 gols em 9 jogos de Copa se iguala ao Pelé como o jogador com mais gols em Copas com menos de 24 anos e aponta aí que o Mbappé é a maior ameaça atual aos 16 gols do Close recordista de gols em Copa do Mundo o Mbappé tem 7 gols vai jogar pelo menos mais duas vezes nesta Copa do Mundo o jogo da terceira rodada e o jogo das oitavas e o Mbappé tem pelo menos mais duas copas pela frente então meu amigo acho que o recorde do Close 16 gols lembra que o Close bateu o recorde do Ronaldo na Copa do Mundo de 2014 acho que o Mbappé atualmente é a maior ameaça esse recorde quero te ouvir o que você tem a dizer diz aqui embaixo nos comentários o resto do ritual você já sabe like, se inscrever no canal copiar o link do vídeo espalhar no grupo do Whatsapp e por aí vai obrigado demais pela audiência agora eu vou dormir porque aqui são exatamente 4 horas da manhã tá bom? obrigado demais um abraço tchau